Joseph Guillotin, o inventor da guilhotina e também médico, defendia o direito de todos os condenados a uma morte rápida e sem dor. Segundo ele, a guilhotina proporcionava isso. O aparelho é constituído de uma grande armação, com cerca de 4 metros de altura, onde é suspensa por uma lâmina losangular, com aproximadamente 30 a 40 quilos. A lâmina é guiada à parte superior da armação por uma corda, e fica mantida no alto até que a cabeça do condenado seja colocada sobre uma barra, que a impede de se mover. Em seguida, a corda é liberada e a lâmina cai no pescoço, separando a cabeça do corpo. A guilhotina foi utilizada pela primeira vez em 1792, durante a Revolução Francesa, onde ao todo morreram cerca de 30 a 40 mil pessoas por ela.